Boa noite galera do canal Tubarão 2018, como vocês estão? Vocês estão de boa? Eu estou de boa. Estou aqui hoje para dar o palpite de Londrina e... Londrina e Bragantina, não, Londrina e Bragantina, aqui na Arena Café, no Estádio do Café, dia... Que dia que é? Fala aí galera, que dia que vai ser o jogo? Dia 18, às 11 horas da manhã? Nossa, eu vou estar trabalhando esse horário aí. Para que esse horário, 24 horas da tarde ou 5 horas? 8 horas da noite? É que tem que ser justo 11 horas para acabar com o piqui de Goiás.